A luta continua, avança a banavati, haltando em hip hop, defende old schools e razão hip hop. A liga é o rumoraz, avança a banavati, encarga em hip hop, razada a banavati, engarida e rapaco, a klala ki ha pancor, há Methodio 25. Nu nunca abbiamo comparado ou risse col到, tangita diferente, fa sense o rede nin, rap co license, mestizo co license, flow co license, music co lady, avanza banavati, cairnernera niet wong, agora doko dili in la venta ia a dili, enmera doko dili actway ki ha pancor, dir буд fridge ha hallway a maxup, agora haterne, enmera dokol dili, nya la os maut doko, ahora haterne, E a merda na rambut, eu senti oh hatene E a duas artes agora oh hatene E a duas artes agora oh hatene E a duas artes agora oh hatene E a rap colidade, anti-u colidade Bandido colidade, avanza banal fatih E a merda nia oa, rapenta e a cigade Carrega banal fatih, hautani hip hop Ei, bloi, catai amor, idane rap timor Nelio na tena bro, ne doko ya timor Menuh silik isa, cidade la oh hata, biasa deca La canta maña maña, carrega liang, maña maña Hala oferak nenara, hau chintilaran mora Sede de maes bodas, hace infun maes o foho Se imodelo foho, atai sanes tan foho Mai beho guandu cantanea a gaza nakadoko Sinela os modoko, busita lento haudoko Osantama mahar, hola to sabobana Hala to oi mahar, lao patro y calan Haleu dili laran, haleu dili laran Enjoy careta laran, badito lano todang Getan desastre todang, niggas ne haa taman Hip, que saundas a a familia para tenda pum Mo Diabelli Rap Roger Mo Diabelli Rap Aye, Mo Diabelli Rap Aye, Mo Diabelli Rap Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma